Na sala de sutura do hospital Laura Vasconcelos, quatro militares, três profissionais da saúde, atendia João Filho de 32 anos. O homem é suspeito de matar a golpe de faca a sua própria mãe. O suposto assassino saiu da sala sem falar com a imprensa e foi direto para o primeiro DP, levado pela polícia militar. Na delegacia eu conversei com ele. João Filho, isso aqui não é você, esse sangue, o que foi? O pai sangue que foi pessoal, me acusando de alguma coisa que eu não fiz, entende? Olha, olha pra mim aqui, me acusando ali. E o que foi isso aí? Foi aquele safado lá. Quem foi? Um cara lá. O que é o nome dele? Eu não sei, não diria assim não, mas se eu for que me tomasse faca, eu e minha mãe estavam conversando comigo. Tua mãe estava conversando contigo? Comigo, que todos os dias nós conversamos. Dentro da tua casa? É, a nossa casa é a mesma casa, não é? Sim. Só que eu não tava vendo, não. Só que eu peguei isso aqui, não é? Eu peguei aqui o arranhão. A minha mãe tava aqui, eu fui puxar a minha mão com a minha mãe. João Filho, tu sabe que tua mãe tá morta? Que rapaz? Sim. Que rapaz? Pois então ele vai pagar mesmo, ele mesmo. Não vou dizer o nome não dele, não. João Filho. João Filho, tu matou tua mãe? Rapaz, arrumou uma faca aí, uma coisa aí pra agitar a minha mãe. Olha aqui pra mim. Tu te considera um ser humano? Considero sim. Tu acha que tu é gente? Sou sim. Tu matar tua mãe? E se eu não, e se eu não tiver matado? Essa é uma pergunta que eu te faço. Tu matou tua mãe? Não, 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 não. Não. O que foi que aconteceu dentro da tua casa com tua mãe? O que aconteceu? Sim. Eu tava lá, eu tava na porta do quintal, aí o cara chegou. O cara chegou. Estava você e sua mãe dentro da casa? É, mas todo dia eu fico lá, não tem? Sim, sim. Nós conversamos muito tempo, mas ela, né? Ela sai. Mas sai com minha mãe, aquele cara ele vai pagar mesmo. O que foi que aconteceu dentro da sua casa? Não, o cara, oi, eu tento me furar, não. Eu digo morrendo pra cá, minha querida. Eu chamo minha mãe de querida. O que foi que aconteceu entre você e a sua mãe dentro da sua casa? Não, 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 não. Nós tínhamos na porta do quintal, morrendo a minha mãe. Você não empurrou a sua mãe? Não. Sempre abraço minha mãe, entende? Pra botar um álcool pra mim, ela bota. Uma coisa assim, entende? Eu cheguei do serviço. Hoje domingo, não tem? Eu trabalho. Trabalho, graças a Deus por isso. Trabalho lá na Gamassa. Você matou a sua mãe? Não, não, não. Eu não fugi. Você nega? Eu nego tudo, eu sou inocente. Mas aquele cara bem dele tem que falar também a verdade dele. Quem é o cara? Não falando dele não, mas eu vou agarrar ele lá. Eu saio da casa e eu vou agarrar ele lá. Eu vou agarrar ele, eu vou agarrar ele lá. O que é que você acha de uma pessoa que é capaz... Me ouve. O que é que você acha de uma pessoa que é capaz de matar a própria mãe? Ele não presta, não. É o que eu... Eu sou de todas as minhas mães. Quando eu corro de mão em mão, eu boto uma água pra banhar. Como é que eu vou... Agora eu quero apagar. O que é que você deseja para uma pessoa que é capaz de matar a própria mãe? Como é que é a palavra? O que é que você deseja para uma pessoa que foi capaz de matar a própria mãe? Eu desejo pra ele coisa, coisa boa pra ele, porque é o seguinte, talvez não tenha nada a ver, que nem eu, sou inocente, e vou atrasar minha inocência. Você deseja coisa boa para uma pessoa que foi capaz de matar a própria mãe, é isso? Coisa boa. Um cara que matou a minha mãe, eu não gosto dele, não. O que é que você deseja para uma pessoa que é capaz de matar a própria mãe? Ah, é coisa ruim pra ele. Agora se ganhar, pagar também. Eu vou pagar aqui que eu tô inocente, que eu tava lá dentro de casa. Eu não corri, 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 eu não corri. Você usa drogas? Não, não. Você está bêbado ou drogado? Não, eu tomei duas cervejas, tomei duas cervejas só. O suposto assassino é usuário de drogas. Na pedra do hospital, a filha da idosa, debruçada sobre o cadáver da mãe, desabafa e nos comove. Com tanto sofrimento, a dor era mostrada desta forma. Amor verdadeiro sendo expressado agora por esta filha, a perda de sua mãe. O que foi que aconteceu de fato, senhora? Não foi facada a sua mãe, perdeu a vida. Matou ou não matou a sua mãe? Ele matou a minha mãe. Eu cheguei na casa dela, ele mora ao lado. Eu escutei, eu escutei, ele brigando para lá, eu corri para lá. Quando eu corri, ela estava sangrando. Ele empurrou ela no carro de mão e furou nas costas dela. Então ele empurrou ela e ela caiu em cima do carro de mão. Foi, caiu. A polícia militar falou das primeiras informações. Quando nós chegamos no local do crime, o acusado já estava detido por populares. Inclusive, muitos rumores que ele seria o autor do homicídio contra sua própria mãe. No momento que a polícia chegou, o senhor chegou com a sua guarnição, a genitora ainda tinha vida? Não, não. Ela já estava sendo colocada na maca pelo pessoal do SAMU. Este homem, o senhor já tem informações dele sobre o mundo do crime ou é a primeira vez que o senhor se depara com ele? Essa foi a primeira vez que nós tivemos contato. Não conhecia antes. Não temos informação se ele tem passagem pela polícia. E até então, só temos informação que ele é o autor do homicídio. que ele é o autor do crime ou é a expressão. Curteça em cada um dos homicídios que ele é o autor do crime, que ele é o autor do crime ou é a força. A Conceição é a questão da cor do crime, que ele hoje diz entrepreneur, o conhecimento do crime, é importante mostrar a Nova York ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto